Entre no quarto Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença É o que eu mais quero, Jesus Tua presença É o meu remédio, Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Oh, que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente, Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem pra Deus Eu quero que cuide de mim Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus, Tua presença é o que eu mais quero Jesus, Tua presença é o meu remédio Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 Tua presença